Certo dia parei pra pensar E apesar de viver feliz Precisava conhecer outro lugar Fui então pra outro país Em viagem pensei no futuro Adiantaria ou daria tudo e nada E ao desembarcar me sinto seguro Comecei minha nova caminhada Sempre trabalhando muito lutei Aos poucos fui economizando Uma moça bonita eu encontrei E acabei me casando Os filhos foram chegando Que alegria sentia em mim Um tênis chegou perguntando Se tinha saudades de onde vim Dizem que saudades não existia Pois trago na minha lembrança Tudo que lá existia Para lá eu não quero voltar Sei que não acharei o que deixei O tempo fez tudo mudar Nem mesmo sei o que encontrarei Por isso fujo à realidade E evito uma viagem Quero mesmo a verdade É manter a verdade É manter a verdade Evito uma viagem Evito uma viagem Quero mesmo uma verdade É manter a verdade É manter a velha imagem É manter a verdade É manter a verdade É manter a verdade